Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu vim aqui na fazenda em Miracema, Paraíso Tobias mostrar pra vocês aqui, olha que bonito esse pé de café e mostrar também a parte do depósito da cachaça maravilha hoje desativada, que eu mostrei pra vocês enquanto isso a gente vai dando uma olhadinha aqui na natureza que natureza, que aqui é muito bonito galera muito lindo o quintal aqui, tem vários pé de frutas muito bonito aqui, passa por aqui bastante frutas, pé de frutas, banana uma beleza olha que bonito, essa plantação aqui quintal muito lindo a gente já está chegando aqui próximo ao depósito depósito da cachaça, antiga cachaça maravilha, hoje desativada vamos pé de coco, muitas fruteiras olha, aqui então galera, com certeza era o depósito onde ficavam as cachaças cachaça maravilha vamos lá muito bonita a vista daqui, muito verde bastante passarinho vamos dar uma olhadinha aqui dentro aqui no depósito não sei se vai dar pra ver que está um pouquinho escuro mas a gente vai até aqui pra gente ver o que que tem tem meio escuro mas inclusive tem até umas garrafinhas ali no chão não sei se vai dar pra vocês verem acho que dá umas garrafas, com certeza essas garrafas aqui era era onde colocava cachaça maravilha bem antigo, jogado no chão bastante garrafa uma pilha é isso aí galera queria pedir a vocês que comentassem compartilhasse e com essa vontade que o canal é de vocês um abraço encantos do mato